Ei você, deixa o like aqui, e subscribe aí, e subscribe aí Ei você, se inscreva aqui, e dá gostei aí, e dá gostei aí Ai Xi, eu não acredito que a gente tá brincando com os mesmos brinquedos já fazem absolutamente dois anos Nem eu acredito Ai eu tô até com fome de tanto tédio Às vezes eu sinto falta de sabe o que? De brinquedo novo Isso mesmo, tu adivinhou, não sei como Na verdade eu sei né, porque o meu problema é o mesmo que o seu Olha, mas sabe o que eu ganhei na Telecena esses dias? Tu ganhou na Telecena uma bicicleta É, olha só Ai deixa eu andar Não, não Ui Jesus, não consigo andar É que travou a roda Mas eu tô presa mesmo Xi, você travou a roda da bicicleta e eu não consigo sair dela Nem eu Eu tô preso, Xi, me ajuda Quebra ela Eu tenho uma ideia Qual é a sua ideia? Olha, eu vou precisar de um minutinho Tá bom, eu tô te esperando Gente, onde é que eu tô? Onde é que eu estou? Eu não tô sabendo Agora você está aqui Ah, muito obrigado Me ajudou bastante Só que tu fez uma besteira muito grande pra cima de mim Ah, mas eu tive que fazer isso Às vezes a gente tem que fazer escolhas difíceis Inclusive, deixa eu pegar aqui Isso daqui E agora eu vou pegar a sua boneca E vou jogar fora como punição Tá? Vai o que? Jogar a sua boneca pros tubarão Mas você não é nem maluco Tá tudo bem aí embaixo Pensa pelo lado bom Pelo menos você se divertiu brincando de caça ao tesouro Morri Tá tudo bem aí embaixo? Tô morta Não, Xi A Xi morreu, gente Ai, brincadeira Burrudo Vai lá Boboca Ai, meu Deus Vem logo Boboca Te enganei Ai, meu gente Não valeu Te enganei Copião, copião Não sabia fazer brincadeira E copiou a minha Lalalala Não, não me soca lá embaixo Por favor, a gente não é amigos É Tá bom, então a gente não é amigo Tô brincando Eu quero muito ser sua amiga Ah, muito obrigado Ah, muito obrigado Então tá tudo certo Ai, esse cavalo tá atrapalhando Pronto Olha, eu consegui um trigo Ah, tu tá me chamando do quê? Ah, de galinha Não Mas eu não como trigo, tá bom? Ah, tem semente Mas eu também não como semente Ah, então Então Ai, bom dia O que você acha da gente comer bolo? Não, eu tô dieta Eu tô fitness esses dias Ah, tu não tá nada, fitness Vamos comer o bolinho Vamos Ah, mas tu ficou com o maior pedaço, né? Ah, só um pouquinho Um pedaço Mas eu te perdoo Eu vou te perdoar Ah, que arroto mais feio e estranho Até se afogou Ai, ai Gi, eu vou dar uma volta lá fora e eu já volto É porque eu bebi isso daqui, ó Eu vou tentar fazer brinquedos com gravetos Porque os meus pais faziam isso Quando eles eram bem pequenininhos Ah, então vai lá que eu vou no banheiro Meu Deus do céu, eu vou fazer dolo Gi, só uma pergunta O ventilador tá ligado aí na cozinha? Gi, o ventilador tá ligado? Não tô... Ai, tu vai me ver mesmo assim? Ai, que horror Eu quero saber se o ventilador você deixou ligado Não Ah, tá bom Então tá bom Tchau Tá ligado agora Ah, é porque eu tô com muito calor E quando eu chegar eu quero voltar aqui Vou te gravar então, hein Ela não tá aqui Eu vou ficar com todos esses brinquedos só pra mim O que que é isso, gente? Olha É uma coisa Outra mega secreta Que eu encontrei aqui nesse lugar Tem muitas coisas divertidas e legais Maravilhas Luquinhas Não, não tô aqui com muitos brinquedos não Tá bom Nunca estive com uma coisa coluna Olha o que eu consegui Uau Eu não acredito Luquinhas Oi, Gi Olha lá o que eu consegui, Gi Você é louca, Gi É que eu peguei da obra do lado Pra poder escavar as coisas aqui Pra ver se tem tesouro Mas isso é muito perigoso Ai, tesouro Eu adoro tesouro Vamos procurar tesouros Mas eu não consigo tirar daqui A gente vai ter que deixar Porque olha A escavação tá começando Ui, Jesus Ai, meu Deus Ai, Jesus Ah Encontramos petróleo Petróleo A gente vai ter muito dinheiro Pra comprar muitos brinquedos Será que tem tesouro? É verdade Dá uma olhadinha lá embaixo Se tu acha tesouro Enquanto eu vou testando uma coisa Tá bom Amigos e amigas Olha só o que eu encontrei Agora a Kaji falou de tesouro Que eu me lembrei Eu também achei um super tesouro Só que esse Eu encontrei Tava no nosso quintal Eu já vou Eu encontrei um tesouro Deixa o seu like Se inscreva no canal Pra mim falar pra ela agora tudo E testar essa super varinha mágica Que eu encontrei Um monte de tesouro Um monte Sério? Tem um monte de tesouro mesmo? Sim, não tô zoando Olha lá Mas isso não é tesouro Mas isso não é tesouro Ué Eu chamei elas de tesouro Não posso dar uma mão pra elas de tesouro? Ah, você me trouxelou Eu tô muito, tô muito, tô muito chateado Mas como é que eu saio daqui? Ai, não consigo subir Assim eu não vou conseguir subir Calma aí Só um instantinho Ai, será que tu não quer me ajudar? Não Quer uma ajudinha? Sobe Ai, boa Agora A gente pega aqui Aqui Coloca Dá licença Pronto Eu sou mais rápido que você Lero, lero Agora dá licença Lá, 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 lá Pronto Já consegui sair Pronto Eu sou muito boa É, você é muito boa Olha só Deixa eu te falar uma coisa Pode ser que a gente não tenha achado tesouros lá embaixo Mas eu encontrei um bem aqui Ai, para de ser Você é gracioso Eu não gosto Lava O chão é lava Pelo amor de Deus Não basta isso Olha só o que eu encontrei lá É que meu dedo coçou Dá só uma olhada Quantos brinquedos novos a gente tem agora Ai, obrigado, mano Ninho Eu te trato como um manozinho, sabia? Você é muito legal Mas tu é só minha amiga E eu também te trato como irmã Mas tudo bem Não tem problema Ó, deixa eu te falar Eu tô aqui também com essa bola Gente, tem uma capivara Meu Deus Eu acho que não vai dar pra gente ocupar o mesmo espaço que ela Lowdown Ah, meu Deus Ela mexe Eu quero Você quer essa capivara Me empresta Gente do céu Ela é muito rápida Me empresta Tá bom Vou te emprestar Só cuidado pra não quebrar ela Uh, garela Muito obrigado Deixe o like Olha só Eu também encontrei essa vara mágica E eu acho que ela é das fadas e princesas Uhum Vem, deixa eu ver aqui Sério mesmo Mas antes come aqui um burgerzinho bem gostoso Isso aqui também pode comer Ah, mas... Eu vou te dar... Tá bom Um dinheirinho que eu achei lá pra você comprar brinquedos também, ó Vou comer, hein Pronto, pode comer Deixa eu só fazer uma magia Sim, salabim Chumbalalim Chumpa O que será que vai acontecer com a Gi? Capivara Eu fiz uma magia que eu não sabia, né Eu espero que de fato Ela goste da magia Aconteceu alguma coisa, Gi? Ela tá comendo Ai, Capivara Graças a Deus Não aconteceu nada Eu tava com muito medo de acontecer uma coisa horrível Ai, 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 ai Gi? A Gi sumiu Gi, cadê você? Eu tô aqui, seu bobo Aqui aonde? Eu não tô te achando Aqui atrás Peraí que um porco fugiu da cerca, Gi O que aconteceu comigo? Pera, Gi, aqui um porquinho nosso fugiu da cerca Ai, eu vi nem um porco Ah, você é esse porco, Gi Sim, ai, o que que tá acontecendo? Comigo Ai, que horror Pera, eu vou te salvar Sim, salabim Rompulitio, pirulis Saruli Haluli Tchumbururu Ah, pá Meu Deus do céu O que que tu fez comigo? Isso aqui tá tremendo muito, Gi Essa vara é muito poderosa E agora Eu não tô enxergando nada O que será que aconteceu? Aqui Ai, o que que tu fez comigo? Para, para, para Eu preciso da outra magia nela Sim, salabim Halupim Peluli Ai, meu Deus Tá chupendo agora Ai, eu vi da magia errada Tu é muito ruim mesmo Rompulitio Voltou Nossa, agora acho que eu tô normal Ai, não Tu não tá nem um porco normal A sua cabeça tá muito grande, Gi Ai, meu Deus Ai Eu acho Eu acho Eu acho que eu vou explodir Eu acho que eu vou ter que fazer outra magia Ai, não Que péssimo Eu não sei usar essa varinha Cara Me deixa logo normal Pelo amor de Jesusinho Agora eu vou conseguir Pelo poder Da magia Mais poderosa De todas Eu transformo Acho que eu tô melhorando Uma pessoa Cachorrinhos Cachorrinhos Ficou bom? Ficou bom? Eu acho que o Gui que tá por aqui O Gui que? Geek, cadê você? Oi, Geek! Geek, onde você está, Geek? Eu preciso achar ele! Eu acho que ele deve estar por aí! Ai, eu não tô achando, não tô... Ai, oi, Geek, você está aqui! Eu tô muito feliz, eu não acredito que eu te achei! Pera, Geek, você virou Geek? Isso aí, eu tô tentando falar! Eu só tô fazendo coisas horrorosas, eu sou péssimo, mas eu acho que eu não nasci... Ai, meu Deus, o que foi acontecendo? Ai, meu Deus, que tudo bem! Gente do céu, olha... Jesusinho! Como vocês podem ver, eu não nasci pra isso, eu tô muito assustado! Ai, que horror! Eu sou péssimo nessas coisas, eu preciso... Tenha uma cuidada aí embaixo! Tá bom! Ah, não! Ah, não! Tá caindo lava! Pessoal, o chão vai virar lava! Então, por favor, deixe o seu like ou seja o gostei e também se inscreva no canal! Caso ainda não seja inscrito, que eu tô com muito medo! Muito medo mesmo! Por favor, Geek, late, por favor! Ah, não! É, é isso mesmo, deixa o gostei e se inscreva no canal! Deixa o seu like ou seja o que eu tô com muito legal! Agora deixa a última, pelo menos, pra ver se você consegue me deixar normal! Sim, salabim! Ranchulim! Rato grande! Rato peludo! Rato peludo! Ah, eu acho que mais ou menos foi! Ah, pelo menos agora tá melhorzinha! Tu tá bem pequenininha, mas tá bom, né? Eu acho que tá bom! É! Eu acho que sim! Você tá miudinha, assim, do tamanho de uma formiga, mas não tem problema, né? Não, não! Eu quero virar tamanho normal! Ai, deixe o gostei e se inscreva no canal pra gente voltar ao normal, por favor! Eu tô com medo, muito medo! Ai, meu Deus! De novo não! Ai! Ai! A lava tá chegando aqui agora que eu lutei! Tchau, lava! Adeus, eu preciso ir embora! Uuuh!